Vejo os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o não Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal, bom demais É tranquilo da vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu amor é imortal Deixa os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o não Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal, bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu amor é imortal E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu amor é imortal E eu me sinto mal Que eu só te queria Por uma noite apenas E nada mais Se enganou Pois o amor de nós dois Provou valer a pena E dito mais Se você Tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão Esqueça Seu passado e o meu ficou pra trás Nunca mais Vou sofrer Nem mais Nunca mais Eu vou de paz e muito feliz Como você me faz Nunca mais Se você Tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão Esqueça Seu passado e o meu ficou pra trás Eu acho que desse jeito Na difícil da gente se encontrar Por aquele vacilo O povo Fez a gente se separar E o meu coração Tá machucado Mais O vacilo que você deu Tenho certeza que não volta mais Você foi especial Hoje não é nada mais Te deixarei no passado Pra você não volta mais Você foi especial Hoje não é nada mais Te deixarei no passado Pra você não volta mais Eu acho que desse jeito A difícil da gente se encontrar A difícil da gente se encontrar Por aquele vacilo O povo Fez a gente se separar E o meu coração Tá machucado Mais O vacilo que você deu Tenho certeza que não volta mais Você foi especial Você foi especial Hoje não é nada mais Te deixarei no passado Pra você não volta mais Você foi especial Hoje não é nada mais Te deixarei no passado Pra você não volta mais Tchau Onde você pensa que vai, com essas malas jogadas no chão, com esse rosto coberto de branco, e essa sombra no seu coração? Onde você pensa que vai, senta que ainda não acabou, sei que nunca fui o mais perfeito, nunca fui o que você sonhou. Eu não saberia acordar todo dia, olhar do meu lado e não te sentir, não me aceitaria me olhar no espelho, sabendo que um dia te deixei partir. Eu não imagino como seja o mundo, sem você por perto não posso seguir, me desculpa por tudo que fiz, se te fiz infeliz e não admiti. Te amo Te amo Onde você pensa que vai, senta que ainda não acabou, Sei que nunca fui o mais perfeito, nunca fui o que você sonhou. Eu não saberia acordar todo dia, olhar do meu lado e não te sentir, não me aceitaria olhar no espelho, sabendo que um dia te deixei partir. Eu não imagino como seja o mundo, sem você por perto não posso seguir, me desculpa por tudo que fiz, se te fiz infeliz e não admiti. Te amo 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 Sei que tentou tirar ele do pensamento, mas voltar pra ele era questão de tempo Eu fui só um atual de momento, eu fui só um atual de momento Não tem quem aguente É duro não ser nada pra quem é tudo na vida da gente Não tem quem aguente É duro não ser nada pra quem é tudo na vida da gente Tô sofrendo e tô fazendo você sofrer O que a gente tá vivendo não tem nada a ver É melhor cada um seguir o seu caminho Toda hora a gente briga sem explicação Não tem amor, não tem respeito, não tem paixão É por isso que eu prefiro ficar sozinho Já é hora, é agora Nosso lance acabou Não implora, vou embora E o que passou, passou Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor dar um tempo pra que sofrimento segue a sua vida Que eu vou seguir a minha Seguir meu destino Seja como for Que venha um novo amor Já tô de saída Toda hora a gente briga sem explicação Não tem amor, não tem respeito Não tem amor, não tem respeito, não tem paixão É por isso que eu prefiro ficar sozinho Já é hora, é agora Já é hora, é agora O nosso lance acabou Não implora Não implora, vou embora E o que passou, passou Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor dar um tempo pra que sofrimento segue a sua vida Eu vou seguir a minha Seguir meu destino E seja como for Que venha um novo amor Já tô de saída Todo dia a mesma coisa Você chega pra falar Esquece os momentos bons Você só pensa em brigar Tomei uma decisão E não vou voltar atrás Posso até sofrer de amor Com você não vivo mais Posso até morrer de amor Com você não vivo mais Já que sou eu que não presto Já que sou o ruim da história Fique com suas razões Que eu tô caindo fora Assim não aguento mais Só me resta te dizer Aprenda a viver sem mim Que eu me viro sem você Tomei uma decisão E não vou voltar atrás Posso até sofrer de amor Com você não vivo mais Com você não vivo mais Assim não aguento mais, só me resta te dizer Aprenda a viver sem mim, que eu me viro sem você Aprenda a viver sem mim, que eu me viro sem você Tanto tão sozinho por aí, depois que você me abandonou Deito, mas não consigo dormir Me faz tanta falta o seu amor Diz que você vai voltar Pra curar meu coração É grande demais Minha paixão Oh meu amor, onde andarás? Vivo sofrendo a te esperar Quero te ver Pra te dizer O quanto eu amo com você Ando tão sozinho por aí Depois que você me abandonou Deito, mas não consigo dormir Me faz tanta falta o seu amor Diz que você vai voltar Pra curar meu coração É grande demais É grande demais É grande demais Minha paixão Oh meu amor Oh meu amor, onde andarás? Vivo sofrendo a te esperar Quero te ver Quero te ver Pra te dizer O quanto eu amo com você O quanto eu amo com você Pra viver Pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro não Para ser tão desprezado Tu não sabe Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabe maltratar-me E por isso Eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sem ser amado Quem desprezado Quem despreza Um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu não sabe compreender Que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não A pior coisa do mundo É amar sem ser amado Quem desprezado Quem despreza Um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu não sabes compreender Que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo amor 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 Eu já não sei O que fazer das noites mal dormidas Vem me ajudar Cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim Me ajude a refazer a minha vida Tô um lixo, tô jogado Olha só no rosto meu Meu sorriso foi embora Tentando encontrar o seu Volta pra mim Venha ver de perto a minha vida Eu já não sei O que fazer das noites mal dormidas Vem me ajudar Só Deus sabe o que meu olho Vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que tirar você na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir Sigo essa decepção De ter amado o mundo Do seu amor de menos Mas coração é seco Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triz É foda Saber que a gente é só um ex casal agora Mas nunca cê vai ser do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex casal agora Mas vai ser sempre a top do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não De ter amado o mundo Do seu amor de menos Mas coração é seco Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triz É foda Saber que a gente é só um ex casal agora Mas vai ser sempre a top do meu colchão Namorando ou não 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 Amém. 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 A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal E a gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu amor é imortal Deixo os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que me acalma, meu desejo Que me leva até o céu Surreal Bom demais, ainda aqui toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal E a gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu amor é imortal E a gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal E a gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu amor é imortal Quem pensou em mim? Que eu só te queria por uma noite apenas E nada mais Se enganou, pois o amor e nós dois Provou valer a pena Eu não tenho nenhuma dúvida mais Se você tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão, esqueça Nunca mais Seu passado e o meu ficou pra trás Nunca mais Vou sofrer nem tu vai Nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vou sofrer nem tu vai Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você Se você tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Eu não tenho nenhuma dúvida mais Eu acho que desse jeito Tá difícil da gente se encontrar Por aquele vacilo todo Fez a gente se separar E o meu coração Tá machucado demais O vacilo que você deu Tenho certeza que não volta mais Você foi especial Hoje não é nada mais Te deixarei no passado Pra você não volto mais Você foi especial Hoje não é nada mais Te deixarei no passado Pra você não volto mais Eu acho que desse jeito Tá difícil da gente se encontrar Por aquele vacilo todo Fez a gente se separar E o meu coração Tá machucado demais O vacilo que você deu Tenho certeza que não volta mais Você foi especial Hoje não é nada mais Te deixarei no passado Pra você não volto mais Você foi especial Hoje não é nada mais Te deixarei no passado Pra você não volto mais Tenta這樣子 Te deixarei no passado Te deixarei no passado Até a próxima Tenta atrás Tenta atrás Tenta atrás Tenta atrás Te deixarei no passado Tenta atrás Tenta atrás Onde você pensa que vai, com essas malas jogadas no chão Com esse rosto coberto de branco, e essa sombra no seu coração Onde você pensa que vai, senta que ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito, nunca fui o que você sonhou Eu não saberia acordar todo dia, olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria me olhar no espelho, sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo, sem você coberto não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz, se te fiz infeliz e não admiti Te amo Te amo Onde você pensa que vai, senta que ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito, nunca fui o que você sonhou Eu não saberia acordar todo dia, olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhar no espelho, sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo, sem você coberto não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz, se te fiz infeliz e não admiti Te amo 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 Obrigado.